Tô na Pan Pelo Youtube, não é Bruno? Claro que a gente faz o nosso programa na laje, na piscina Com boys magia e chacretes, lambuzadas de mel Então só você... Aliás, hoje vale muito a pena assistir Porque esse cara vale a pena ser ouvido E visto que nós vamos entrevistar hoje Aqui na Choff and Pan Ele é lindo, gente boa Tem 34 anos, mas parece que são 60 De tanta coisa bacana que produzimos É verdade É um fenômeno, adorei o nome que o Bruno Mota deu O que é? A realeza do funk e do rap Começou no Cone Crew E aí é partir o mundo Não duvido nada que ele esteja fazendo rap Em alguns anos, até numa nave espacial Mas quem é, gente? É o papatinho De Willa M, Snoop Dogg, Seu Jorge, Anitta Ao Céu é o Limite Bom dia e bem-vindo Salve Satisfação estar aí com vocês aqui hoje, conversando Vamos que vamos Cara boa, né? Isso é a cara do sucesso A cara da alegria A cara do homem que ganha dinheiro e faz sucesso Ele tem cara boa qualquer horário A gente outro dia ouviu stories dele saindo 8 da manhã Passou, sei lá, 18 horas no estúdio Essa cara boa aí, ó Essa cara boa Verdade Papatinho, o que que tá mudando na sua vida agora? Porque agora você começou um pouco a mostrar a sua cara, né? Porque a gente sabia dos seus sucessos mais pela boca dos outros E agora a gente consegue dar um rosto para aquele, para o dono do sucesso É verdade, então De mais ou menos, dois anos para cá, um ano e pouco para cá Eu comecei a não só produzir as músicas Mas produzir as minhas próprias músicas No caso, eu tenho hoje uma carreira como artista também Onde eu produzo as minhas músicas e chamo convidados E lanço as músicas, eu sou assinado da gravadora Warner E tenho um projeto lá E continuo trabalhando e lançando artistas novos o tempo inteiro E eu tô sempre sendo mencionado nas músicas, participando dos clipes Então eu tô envolvido em várias vertentes da música urbana, né? Digamos assim Tudo começou, foi... A grande diferença mesmo foi quando você ganhou o... Como é que se chamava, gente? A Batalha Beats O que era a maior competição de rap, uma de 2008 Pera que eu vou achar o nome dele É a Beats mesmo É, então Isso era muito... Na época era muito underground A cena era muito pequena, assim A gente frequentava um... Eu comecei no rap Mas como produtor Fazia os beats, fazia as batidas E nessa cena Foi o início de tudo para mim E também foi tipo uma transição da música independente do Brasil Assim, da galera que fazia a música lançava na internet A gente lançava a música na internet E a internet foi que salvou a nossa geração ali Que não tinha por onde começar, digamos assim E as batalhas, os eventos que tinham na Lapa Me revelaram dentro da cena do rap Mas aí com o grupo Cone Crew Onde eu comecei a produzir, fazer show junto Tocar junto com os moleques Sempre produzindo as músicas Me revelou para o Brasil Na cena rap Aí a partir daí Abri o porte com o Marcelo D2 Gabriel Pensador Black Alien E depois eu invadi também, assim Certa forma É... Uma maneira de dizer O pop Que... Ludmila, Anitta E conectou tudo Hoje eu também tenho uma parceria Um trabalho internacional Viajo para a Los Angeles Não agora na pandemia Não estou viajando mais, né Mas eu tenho um manager lá E eu trabalho com artistas de fora E é muito legal ver Esse sucesso E resultado Depois de bastante esforço, né Mas vale a pena Tá com a cara boa Fala, Bruno Mota Ele é um pouco tímido, né Estamos vendo Tem uma coisa que eu queria saber Que acho que o ouvinte vai querer saber também O dedo tá em um monte de coisa E ele é muito carismático, né, Lígia Ele tem um sorrisão Por isso que tá começando a aparecer Nos clipes, nos vídeos Tem carisma, não adianta Tem professor que tem carisma Tem artista que tem carisma Tem que ter Mas todo mundo tem Agora O que faz o produtor musical? Que a pessoa que tá ouvindo Tá falando assim O que o produtor musical faz Que virou tanto sucesso Todo mundo quer trabalhar com ele Ele não canta Como que ele faz sucesso? É, então Exatamente Aí que tá, né Eu comecei produzindo Um grupo de rap Onde eu não era um MC Que eu não cantava Não rimava E mesmo assim Conseguindo destaque O principal assim Que chamou a atenção da galera Foram as batidas Que eu produzia A galera começou a curtir muito E começou a pedir Pra eu produzir beats A batida instrumental Pro cara escrever e gravar E eu comecei a assinar Várias produções dentro do meu meio E foi expandindo tudo Hoje eu tenho um estúdio E eu recebo os artistas Então o trabalho do produtor musical Não é só fazer a batida Mas é produzir a música Assim, como um todo É saber onde tem que citar o refrão Quem tem que tá no refrão Quem vai fazer o verso Se tá bom o verso ou não Se o compositor escreveu Que hora que sobe, né? Que hora que desce Se a música é pra levantar Se é aquela pra acalmar Se é pra... E eu acho muito genial Porque a batida Desde a percussão Tudo É o sensorial, né? Tanto que tem músicas aí Metade do Brasil Não fala nem português direito Toca as músicas internacionais Todas E tá todo mundo Indo ao delírio Mas eu acho uma doideira Que quando a gente fala De produção De beats De tudo A gente tá falando de equipamento Por exemplo O que eu faço O que o Bruno faz Se a gente tiver um dom Uma sensibilidade Entre aspas O nosso aparelho Seria a garganta Que é detonar a gente É só se ficar rouco Agora você mexer nos aparelhos Sei lá Ou entra aqui na Jovem Pan Vai ligar alguma coisa É muito botão É muita coisa Mal, mal Você ligar em uma tomada E você foi autodidata, né? Você aprendeu a produzir Não é que você tinha feito um curso Mas como que você explica isso? Bater o olho ali nos negócios Saber operar aquelas máquinas? Ah, eu sempre fui muito curioso Sempre gostei muito de tecnologia Sempre gostei de fuçar as paradas E testar as paradas Apertar botão Sempre foi comigo E eu sempre quis ter um sampler Que é um aparelho Que tu recorta trechos de músicas E tu pode também montar uma bateria Ou botar o bumba, caixa E você toca com a mão, né? É como se fosse uma bateria de dedo, né? E além disso Você pode colocar pedaços de melodias E como eu aprendi isso Como eu não estudei música Eu comecei usando esses samples Pra fazer as músicas Recortando trechos de outras músicas E jogando no meu aparelho E eu percebi que Eu tinha um certo feeling musical Tipo, uma percepção boa Pra fazer aquilo ali E fazer o que O que a galera queria ouvir, sabe? Tipo, é isso aqui que o nego vai gostar É isso que faz a diferença De uma música de sucesso ou não É... Óbvio que eu tenho que ficar feliz com aquilo Mas eu tenho que ter uma visão De que vai agradar o público também O que que faz a diferença? E eu fui desenvolvendo isso Você que é o homem do sucesso O que que faz essa diferença? É tipo... É, tem que ter alguma coisa diferente mesmo Pra fazer a diferença Tipo, um barulhinho Uma melodia viciante Sabe? Alguma coisa que... Eu não lembro se foi na Cone Creel Ou em alguma outra Que você tinha usado lá O Nina Simone Maravilhoso Você viu isso, Bruno? Aí mete lá o Nina Simone no meio O que diz muito Você é fino, além de tudo Mas de onde vem o repertório? De onde veio o Nina Simone O que a gente quer saber O que mais tem Que você gosta Então, é curioso É curioso porque Eu realmente não vim de uma família De músicos Nem de... Nada disso Mas eu comecei a pesquisar Porque a minha única ferramenta Era pesquisar música Pra eu jogar no meu sample Então eu não tinha como ainda Ir no teclado E gravar uma melodia Que veio na minha cabeça Eu não sabia fazer isso Não tinha músicos trabalhando comigo Eu era muito iniciante novo ainda Mas eu tinha essa percepção Eu comecei a pesquisar Bastante discos Álbuns E eu fui encontrando Melodias que me agradavam Daí que saiu a batida Da Fone Creel Do Chama As Mulher Que eu usei o Nina Simone O álbum da Nina Simone E que chamou bastante atenção também Pela ousadia Assim, originalidade Caraca, o moleque se ampliou A Nina Simone Botou no rap, sabe? É... Foi daí por diante, entendeu? Foi o início Vamos colocar um trechinho Loca, então aperta o play, Bruno Manta Pô, a play apertada Na sua cara e por eu te chamar Pra te botar numa furada E tem mancada Mas não faça enxame Talvez me chame Se os caras tiram onda Não tiramos de tsunami Não se engane Não reclame No tatame É o que é Quando brotar voa Eles não vão lá te chamar Bagulho fica doido Aí geral te envolve Chama os malucos doidos Da Cone E eu acho Me responda É uma... Eu vou falar Brasileirice Que nem o Cebolinha É uma brasileirice Então no sentido Você gosta de música Mas você não tem instrução musical Não é que você pega um piano Sabe tocar Mas você ouve o que você gosta E como você não sabe tocar Você foi misturando Pega daqui Pega de lá Ouvi o que eu gosto É um jeito meio brasileiro De se virar E a Mandu Costa E a Mandu também Na Autodidata É É É um dos maiores gênios Do violão Isso me mostra Acho que música Vai mais alto Como sei lá É igual o Steve Jobs Que vai inventar Num celular sensorial Que você vai Intuitivo É intuitivo É verdade Hoje eu até sei tocar Consigo Eu toco teclado E no teclado Consigo tirar Diversas sonoridades Variadas Eu posso tocar Uma flauta Com o teclado Eu posso tocar Um saxofone Com o teclado Posso tocar Qualquer instrumento No teclado Então eu consigo criar E desenvolver As minhas ideias Hoje Com essa liberdade Que eu tenho Que eu fui aprendendo Também sozinho Autodidata Também tocar Pra questão De querer Evoluir Mas eu também Continuo usando o sample De vez em quando Mas eu já sou livre A isso A artista Que é uma coisa Que era um Love song Que é uma coisa Mais pra cima Eu consigo chegar ali Na hora e fazer Sabe o que eu li Que ele fazia Lígia Eu sou mais velho Tinha uma época Que você queria ouvir música Você tinha que esperar Tocar na rádio Igual aqui Tem que tocar Na Jovem Pan Você pegava O seu cassete A gente nem sabe O que é isso Aí gravava A arte era tirar A propaganda Ficar só com a música Depois Depois do Jovem Pan Com a evolução As pessoas começaram A fazer CDs Aí você comprava Um CD Que tinha as músicas Que você queria Você fazia isso Pra vender no colégio? É Então Eu comecei O meu primeiro contato Com música Música Entre aspas Foi gravando CDs De música Personalizada Digamos assim Na verdade Como eu falei Eu cresci ali Junto com a internet Aparecendo O MP3 aparecendo E o CD morrendo O CD que a galera Comprava nas lojas Começou a morrer E começou a surgir O MP3 Mas só que A indústria da música Chegou num momento Que ficou meio perdida Porque eles não sabiam Como ganhar dinheiro com isso As gravadoras falavam Que ia acabar Tudo mais Então até chegar As plataformas de streaming Hoje em dia Que tu entra lá Nos aplicativos de música E escuta Essa transição Foi o meu momento Da adolescência Ali até Começar a fazer minhas músicas Então eu não tinha nem Como comercializar O que eu fazia E no início Antes de eu fazer as músicas Eu baixava de graça Na internet As músicas E gravava CD Vendia na escola Playlist Carava dinheiro Tipo isso Faz aniversário É isso Ali já lembra Lembra quando você Dava personalizado Você escolhia as músicas Do namoro Playlist Me conta uma coisa Papato Você e a gente Falou depois Quero saber Dos seus sucessos Que você mais gosta Mas antes Você tocou Como a gente falou Antes de começar a entrevista Sobre Will I Am Snoop Dogg Nós estamos falando De música pop No sentido de popular Dos nomes mais feras Do planeta Os caras tem os maiores números Que todo mundo escuta Snoop Dogg O cara que faz história Há 30 anos Na música mundial Como que foi Que você chegou Até eles Ou eles chegaram Até você E teve encontro físico Ou foi só Eles mandaram O material Você produziu E devolveu Vocês encontraram Tiveram bate-papo Teve que fumar Com Snoop Então Com Snoop Foi Foi em Los Angeles Eu comecei Como eu falei Eu comecei a fazer Meus beats em Los Angeles E lá Eu já estava perto dele Eu sou muito fã dele Igual você falou Também Eu também E acompanhei Toda a carreira dele Do início Tipo E foi uma satisfação Ter conseguido Chegar até ele Através do meu som Mas o que aconteceu Foi uma coincidência Talvez No dia do meu aniversário A minha sessão de estúdio Foi em frente a dele Um estúdio Chamado Record Plant Em Los Angeles Que são várias salas de estúdio No dia do meu aniversário Em 2015 A minha sala Era exatamente De frente a dele Então não teve como Nesse dia Eu fiz a conexão Com Snoop Pessoalmente Aí você foi bater na porta E falou Pô Bota uma toalha aí debaixo Esse gelo seco Aqui tá Foda Foi lá pedir Uma xícara de açúcar Exatamente Uma xícara de açúcar Uma xícara de açúcar Não, mas que sorte Né Sozinho Snoop Dog No dia do aniversário Fala Fabatinho Cheguei ali na sala Que tava rolando a sauna No estúdio dele E eu conheci ele A partir daí E por acaso Rolou com a Anitta O Onda Diferente O som Anitta Ludmilla E o Snoop Dogg entrou E a gente conseguiu Depois a gente fez O clipe junto Então eu viajei Pelos anos A gente gravou O clipe junto Tô no clipe também E o Snoop virou Um parceiro Agora o Will Aend Veio depois O Will Aend tocou O Black Eyed Peas No último Rock in Rio Aqui E ele foi pra casa Da Anitta Depois Eu tava lá também E eu tinha visto ele Assim Caraca O Will Aend Além de ele ser Um super estar pop Um fenômeno pop Do Black Eyed Peas Ele também é um produtor musical Então eu admiro ele pra caramba Ele é o cara Então eu tô ali Ali de canto Assim Olhando E o Will Aend tá ali Se der mole Eu vou ali falar com ele Mas eu vou ficar aqui Mais um pouco Sabe Tipo Na minha E quando eu menos esperava Ele chegou até a minha Ele chegou até a minha Ai que tudo Como foi isso Já adorei Aí o Will Aend Subiu com os conceitos Aí ele foi lá Como que foi Ele que veio falar comigo Papatino Ele falou Eu falei Caraca Alguém deve ter falado pra ele Que eu era produtor E tal E ele tava interessado Na música brasileira Na sonoridade que eu produzo E tal E ele conhecia também Onda diferente Ele escutou a Anitta Tudo da Anitta Ele tava amarradão Pra falar comigo Aí eu fiquei tipo assim Caraca Amarradão também Eu falei Pô satisfação Apertei a mão dele Aí ele pegou Meu iPhone Que tava na minha mão E salvou o número dele Escreveu lá O Will Aend Salvou o número dele E falou pra eu ligar pra ele No dia seguinte Aí eu fiquei Valeu Você ligou? Aí no dia seguinte Eu liguei A gente foi pro estúdio A gente fez umas duas Três músicas No dia seguinte? A gente foi No dia seguinte A gente foi pro estúdio E depois no outro dia Também foi pro estúdio Olha isso A gente gravou A gente apertou a mão Fez três músicas Ganhou dinheiro Tá rico de novo É Verdade Eu gravei Ele gravou um verso Pro meu Um single meu Com o Kevin Priest Tá na internet Chama 5 estrelas Mas é só o Will Aend Aí com o Black Eyed Peas Eu fiz uma pro Black Eyed Peas Que ainda vai sair E a gente gravou até um clipe Também no mesmo dia Na casa lá Ele mesmo pegou a câmera Gravou E esse aí não lançou ainda E no álbum do Black Eyed Peas Que mal isso? Deus abençoe Multiplique Lígia numa festa Ele fez dez músicas Esse homem Ele trabalha muito Papatinho Muito bom ir na casa da Anitta Por causa disso Isso que eu falei Me leva Papato Pelo amor de Deus Na próxima festa Eu posso ir com você? Você sabe o que eu faço em festa? Eu fico bolando estratégia Pra roubar docinho Salgadinho Você fez dez É pra fazer uma fortuna Agora Papato Você é muito novo Pra ter feito tanta coisa Como a gente comentou Isso é maravilhoso E na verdade Isso que é o certo Quem não faz assim Tá aí perdendo tempo Agora como é que é Também na sua cabeça? Enquanto você tá falando com a gente Tô vendo a sua Acho que imagino Que você já tá na sua casa? Tô em casa Parece até a casa da Anitta Também é uma parte Esse sofazão lindo de veludo Uma parede de enriquecimento queimado E eu já de cara Tenho três quadros Um de Quer ver? Corta pra ele pra mim aqui Aninha Pra ver De cem milhões de tiragens É cem milhões Do EP Rio Do meu álbum É o do Kisses Que é onda diferente E tem o Lennon também Um artista novo Que tá arrebentando tudo aí Que foi lançado pelo meu selo Papatunes E tá na carreira Tá arrebentando tudo aí também 150 milhões de views Já tem o selo dele Então que é o Papatunes O que você sente? Agora não o do produtor Muito antes da gente saber Até o que a gente vai fazer da vida A gente é gente, né? Que tem sonho, vontade, objetivo Que assistiu um negócio na televisão Não é revista E de repente os caras Que o mundo inteiro Aliás, vários artistas do Brasil Amariam poder ali Trocar uma ideia Já são seus colegas de trabalho Isso, isso, isso Isso é muito legal Tipo, uma das maiores satisfações Que eu tenho na música Eu sempre falo isso Nas entrevistas É ter ficado amigo Das pessoas Que eu sempre admirei E sempre fã Hoje eu sou amigo De diversos artistas Que eu ouvi Quando eu era moleque E outros que surgiram Junto comigo Outros que eu lancei Tipo, até de lançar Então, tipo, é muito maneiro Tipo, a Anitta Eu conheci ela no inicio De carreira dela Tá namorando? Quem? Eu? É Eu nem falo Sobre esses negócios Mas meu último relacionamento Ele era completamente Exposto na internet Aí, cara Com um furacão É, foi um problema Pra mim Aí, agora Eu só Nunca mais falo E posto nada Desses assuntos Só de música Mas tá solteiro ou não? Porque enquanto eu tô aqui Te entrevistando As mulheres Não paro de me mandar mensagem Ali na porta Ali atrás Tem dez meninas perguntando E elas só querem saber isso Se você está comprometido ou não Meninas e meninos Todo mundo de hoje Ó, meninas e meninos Mas posso falar Pra elas Podem ir procurar no Instagram Tudo Vai com calma Deixa a vida levar Deixa a vida levar Pode falar Pode falar comigo Não tem problema Ok Conta todo mundo Que eu posso Tá respondido Boca fechada Não entra mosquito Papatunes acabou O Papatudo Ganhou os prêmios É o Papatudo Do Papatunes Pra Papatudo Aliás Aliás Olha só É engraçado que a gente fala Will I Am Que é o William, né E você é Tiago Quem te chama de Tiago Hoje em dia? Ninguém, cara Ninguém Meu pai me chama de Papato Tipo De onde que veio esse Papatinho? Minha mãe me chama de filho Papatinho veio de sapatinho Veio de sapato É disso? De sapato É Papatinho Coisa de homem mesmo, né? Você é igual ver UFC O outro Apelido de moleque É o sapato Era bonito O que que era? O meu apelido Quando eu tinha 14 anos O negro me chamava de sapatinho Na rua De sapatinho De sapatinho Aí quando fui gravar as músicas Mudaram Porque na época O negro ficava mudando o apelido Aí mudaram pra Papatinho E pegou Papatinho É diferente No início eu achava muito estranho Eu tinha um pouco de vergonha De falar Quem você é Papatinho De vergonha Tiago leva a vida Só no sapatinho Quem sabe não é por isso E o que que são os seus objetivos Por agora? O que que você pensa em fazer? Tem alguma parceria engatilhada? Porque tem esses sons, né? Que vão sair Que ficar aqui rolando Cara, acabei de lançar um maneiro aí Chama Lança Criminoso Com cabelinho, BK e Xamã São três vertentes Um do funk E dois do rap E eu sempre gosto de misturar essas paradas Mas tem um som também especial Que eu tô Acabei de produzir Acabei de entregar ele É claro que ainda demora um pouco pra sair Mas acabei de entregar ele Pra as plataformas E eu tô planejando agora Fazer o clipe nesse final de ano Que é muito especial pra mim Que é com o Seu Jorge e o Black Alien Nossa, que sensacional Uma realização gigante Não sei quem é mais legal aí Seu Jorge, o Black Alien E agora que estamos aqui amigos Ou você também Só faltou a velha Pois é Até desse povo assim Esse povo, né? Madonna, Cher Tem alguém que tem vontade de trabalhar ainda? Que a gente já resolve essa história Bono Vox Sabe assim? Imagina Rolling Stones Ah, eu sempre fico pensando grande Claro Quando eu tô lá fora Não tem limite Viajando lá pra fora Tu fica Tipo, eu encontrei Tem um artista novo Que agora tá Nos top 5 lá fora Que se chama Da Baby Encontrei ele no corredor do estúdio Tipo, no final do ano passado Inacreditável, sabe? Eu dou sorte assim também Tem um pouco de sorte Eu trombei com ele assim No estúdio assim Falei Caraca, Da Baby Aí peguei contato Então Sempre tô pensando em expandir Meu trabalho como produtor Acho que não dá pra ficar limitado Só aqui não E por isso que Tô trabalhando aí Pra caramba Olha, tem que ter um pouco de sorte Que bom que você tá aqui Pra ver se você passa um pouquinho Pra gente Que você é gente boa Talentoso Trabalhou, aprendeu E ainda tem um sorrisinho Ah, eu já sei Com quem que eu acho Você devia fazer seu próximo som Aquela Anitta não é boa De marketing? Que você vai na casa dela ainda Ainda faz todos os contatos Sou boa de ideias também Você tá indo em Los Angeles direto A Anitta já é amiga Faz um som, papato Só falta ele Aliás, ele é o mesmo estilo O Snoop é mais difícil, eu acho ainda O Kanye West Opa! Porra, são muito fãs É com ele que você tem que fazer O próximo som, papato Porque ele Ele é muito legal Ele é muito louco Ele comprou aquela fazenda dele No Wyoming lá Onde ele tá tendo as fritação Um desses seus brothers Kermis aí Vai com ele pra lá Ainda tem a família Kardashian inteira Pra apoiar seu som Jamais se rica Mas o Kanye West Ele é genial também, né? Não, ele é genial E ele também Assim como o UYL Ele é um produtor musical Então admiro ele pra caramba Uma das minhas inspirações Foi ele Com certeza E Pô, se eu conseguir chegar até ele Um dia Vai chegar Já falamos aqui Já jogamos para o universo Não jogamos, Bruno? Nossa, jogadíssimo Com a tua sorte É só falar que acontece É, papato Um prazer, né? Descobriu Então você já está milionário Só sucesso Pé quente Porque não é nem que ele tem que procurar, não Vai lá Pra festa da Anitta O Ilyam vai lá nele Vai no estúdio gravar Tá o Snoop Dogg Vai no outro dia Tá o outro Eu não sei nem como é que ele conseguiu Vaquim daqui a pouco vai pegar sua mala Por engano Aí você já encontra o Kanye West e resolve Solteiro, Bruno Mota É como ele conseguiu essa meia hora Pra falar com a gente Era Muito obrigado Era pra ser Eu que agradeço a conversa aí com você E bom partido Porque é escorpiano É Ah, sim Entendi, Lívia Entendi Nós estamos à sua disposição Para lançarmos o seu som com o seu Jorge Aqui na Jovem Pan Que a gente já põe pra rodar o dia inteiro Afinal de Pânico começa na sequência A gente já dá uma ordem pro Emílio É isso aí Obrigado aí Tamo junto Pode cantar comigo aí Se quiser E é isso Obrigada Todo sucesso do mundo Brilhe, brilhe, brilhe E esse som com o Kanye West tem que sair, hein Claro Tem que sair, vai sair Vai sair Esse foi o Papatinho, Bruno Obrigadão Fala alguma coisa, Bruno Mota Você tá até timidozinho É a realeza do funk Se fizer um seriado da realeza do funk É todo mundo Gente Tem que ter esse documentário na Netflix O que é isso? É chamão Bruno Mota, vamos fazer esse roteiro A realeza do funk The crown of the funk The crown of the funk and rap Ai, adorei É isso A realeza do funk Aqui no Toma Toma Ei, Toma Toma Cocksa Adieu A realeza do funk Now We need to get home